Deputado Arthur, rapidinho, um minuto. Senhor Presidente, a minha palavra é muito breve, em nome do Democratas, Presidente. Eu quero parabenizar... Sim, 115, não, 327, total 442, rejeitado o destaque. Deputado Arthur. Em nome do Democratas, Presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que já no início da sua gestão, conduzindo esta Casa, bota o dedo na ferida e traz para o plenário um assunto polêmico que está há muito tempo para ser apreciado por esse plenário e que sempre esteve na gaveta do esquecimento. Hoje, esta Casa está aprovando um dos temas mais importantes dessa legislatura e Vossa Excelência dá um passo enorme, afirmando aqui e dizendo a que veio. Portanto, quero dizer da nossa alegria de ver aqui esta matéria referente à autonomia do Banco Central sendo apreciada e o nosso desejo, aliás, a nossa certeza de que muitas outras matérias importantes serão votadas, apreciadas para esta Casa para que possamos, de fato, modernizar o Estado brasileiro.